Há dias que não está mais mal, há dias que estão com ondas com mais força, há tubos na costa, a malta diz que não há tubos na costa, mas há tubos na costa e é o que eu digo, é uma onda muito versátil, onde qualquer tipo de surfista.